Eu nunca pensei na minha vida a fazer 200 internacionalizações por Portugal. Para mim é um motivo de orgulho, não só para mim, para a minha família, para os meus amigos, todos aqueles que me ajudaram nesta caminhada e obviamente a homenagem que fizeram hoje aqui no estádio fora. Preferia que fosse em Portugal, obviamente, mas foi bonito pelo quadro do Guinness também, que é algo muito especial e culminar com um golo, depois não esperava, porque não estávamos a jogar tão bem, eu não estava a jogar muito bem, a equipa toda também, foi uma equipa difícil, eu estava a jogar um jogo muito direto, muito jogo físico, mas às vezes o futebol é assim, nem sempre podemos jogar bem e a verdade é que ganhámos qualificações assim na luta, por isso estou muito satisfeito e acabar com um golo a um minuto 88, 89, não sei, é ainda mais especial. Houve cansaço mental, como disse o Roberto Martínez, admite isso? Se calhar, porque fizemos um jogo contra a Bósnia, foi três dias antes, mais a viagem, jet lag, se calhar não é muita hora, mas sempre influencia, aqui, como devem reparar, a noite não é noite, e isso influencia, mesmo dormindo com o, não sei dizer em português, antifaz em espanhol, como é que se está para hoje? Venda, espanhol da antifaz, e há sempre uma claridade, por isso condiciona, mas não há justificação, a equipa não esteve bem, nós sempre podemos jogar bem, mas o mais importante foi ter ganho, que é o mais importante. Também sentiram que, apesar da equipa não estar especialmente inspirada, podia eventualmente aguardar que mais tarde ou mais cedo o golo acabasse por aparecer? Não estava a aparecer, já estávamos a tentar, a tentar, a tentar, mas eles estavam a defender bem, uma linha muito baixa, com jogadores muito altos, uma linha de cinco, mais os... Ou seja, houve uma altura que estavam dez jogadores atrás da linha da bola, quando assim é extremamente difícil, o campo também não era muito grande, a relva estava mais ou menos, houve uma relva pesada, mas o mais importante do que fica é a vitória e continuar na nossa caminhada para o pôr pelo. E vão saber bem as férias. Quatro vitórias com o Roberto Martínez, satisfeito com estes novos metros? Temos feito já há bastantes anos, por isso é um motivo de orgulho, de satisfação, dar tempo ao nosso Míster, que tem feito um trabalho excelente, para continuar a pôr as suas ideias de jogo, e estamos muito felizes, como disse anteriormente, os jogadores estão tão bem, estão entusiasmados, estamos a treinar bem, e agora é dar tempo para que as coisas possam correr ainda melhor. Está? Isso acabou por influenciar também o rendimento da equipa, o facto de não ser noite aqui, como o Cristiano Ronaldo acabou por admitir, ter que se dormir com vendas nos olhos, por exemplo. É verdade, é estranho, é estranho porque ontem, às 10, 11 horas, ainda era de dia. Mas eu acho que, como o nosso Míster falou, que era uma equipa muito bem trabalhada, eles eram muito agressivos na procura da recuperação da bola. Foi o jogo deles, tentou parar muito o que era a nossa circulação na primeira parte, nós tivemos um pouquinho mais de paciência na segunda. Eu acho que, mas tivemos sempre o controle do jogo, não perdemos o nosso foco como objetivo, que era sair daqui com a vitória, e foi isso que nós conseguimos. O jogo temer que a vitória não aparecesse? Não, acho que não. Apesar do que faltava pouco tempo, nós estávamos muito positivos no jogo, estávamos a encontrar muito bem a largura. Depois da expulsão, eles baixaram também bastante as linhas, abdicaram de jogar também. Então, depois da expulsão, foi um jogo completamente diferente, foi um jogo que nós buscamos até o gol aparecer. Como é que se sentiu a jogar nesta linha de três? É um bocadinho diferente do que está habituado? Não tinha estado também por lesão no outro estágio? Como é que se habituou? Bem, nós estamos a trabalhar bem, independentemente de quem jogue, estamos a trabalhar com o sentido de querer ajudar a nossa seleção, tentar captar a máxima informação do nosso míster, para poder, quando for chamado, dar o seu melhor. O Basta Martins disse que mais do que jogar bem era importante ganhar. Nesses campos, sim. Quando é campeonato, nós dizemos que jogos fora, em campos difíceis, onde as equipas se defendem, defendem muito, é onde se ganha o campeonato. Aqui é onde se consegue a qualificação. Nós demos um passo muito importante para a nossa qualificação. Fomos uma equipa muito solidária também, porque jogar com 50 metros atrás é difícil, e a equipa reagiu bem à perda. Fomos uma equipa bastante madura dentro do campo. Pepe, nos últimos jogos da classe, foram marcados por alguns episódios em que os jogadores são subiados. Aconteceu com o João Mário em Alvalade, aconteceu agora com o Otávio no Estádio da Luz. O Pepe sendo também um dos jogadores mais experientes, como é que também tem acompanhado esta situação? Acho que vocês também têm um papel bastante importante sobre isso, que é passar uma informação bem, para que não haja dúvida. Nós somos jogadores da seleção portuguesa, nós representamos o nosso país. Quando viemos aqui, não olhamos os clubes. Para dar um exemplo, dou muito bem com o Inácio, com o Antônio. Hoje mesmo, dê-los parabéns ao Antônio para poder sair do Itá nos 11 melhores da Liga. Por isso, nós somos portugueses, queremos dar o nosso melhor para a nossa seleção, para levar o nome de Portugal mais longe do possível. E as pessoas têm de perceber que quando representamos a nossa seleção, representamos todos nós, que é o mais importante. O que é o mais importante. O que é o mais importante. O que é o mais importante.